Eu vou te ensinar nesse vídeo a enlouquecer o homem na cama de uma forma que ninguém ensinou na internet ainda, tá? Depois de muita pesquisa, muito estudo, eu venho ensinando mulheres uma forma de despertar um gatilho mental sexual poderoso que faz o homem entrar em êxtase na cama, tá? Se você quer fazer ele gozar várias vezes, essa é a aula que você precisa assistir até o final. Ela não é muito longa, então fica até o final que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu tô num ambiente diferente, eu tô na Escócia. Isso mesmo, em Edimburgo, na Escócia, você pode ver o castelo ali atrás, essas ruas bem mais medievais. A Escócia é um país lindo, gente, um país lindo, 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 lindo. Pra você que tá me ouvindo e um dia quer visitar um país, visite a Escócia, tá bom? Vamos lá. Antes disso também, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, dar um like, porque esse vídeo acaba sendo recomendado pra mais mulheres quando você dá like nele, tá bom? Vamos lá. Como funciona a mente sexual de uma pessoa? Nós, seres humanos, temos sentidos sensoriais que mais nos dão prazer. São os sentidos primários, os secundários, né? E esses sentidos, quando são estimulados, aumentam o nosso poder de prazer. Poder não, mas a sensação de prazer. Elas são visão, audição e também sinestesia. Sinestesia é o que você sente, é o toque físico, né? As sensações que você sente. Audição, auditivo, né? O que você ouve e o visual que você vê. Beleza. Quando nós vamos transar com alguém, existem pessoas que são mais visuais do que outras. Tem pessoas que são mais auditivas. E é tão fácil saber disso, que se você perceber, essas pessoas também, elas direcionam o gosto delas peculiares pra um encontro. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa vai ser pro encontro, se você colocar ela no ambiente que representa o sentido que ela mais sente prazer, ela vai gostar mais desse encontro. Ela vai se apaixonar de forma mais fácil. Vou dar um exemplo. Pessoas visuais, quando vão pro encontro, elas gostam de lugares bonitos, com arquitetura bonita, com a paisagem bonita. Então, se eu sei, vamos por aí o Diego, que uma mulher, ela é mais visual, vou levar ela pra um lugar que tem uma música legal? Não, vou levar pra ela que tem uma visão legal, uma paisagem legal, uma arquitetura boa. Pessoas auditivas são pessoas que gostam mais de som, são atraídas mais por coisas gostosas de ouvir. Essas são mulheres ou homens que são mais seduzidos pelo que a pessoa fala. A ideia, elas gostam mais de trocar ideia, elas gostam mais de conversar. Ela é uma pessoa inteligente. Pessoas auditivas gostam de pessoas inteligentes, que falam coisas inteligentes. Pessoas auditivas gostam mais de sons, então talvez elas gostem de sons de natureza. Elas gostem mais de som da chuva. Elas gostam mais de uma música, calma, ou talvez clássica, talvez mais agitada. São pessoas que, por exemplo, se eu for levar uma mulher pra um lugar que tem um som agradável, sabe? Um som ambiente, um som, sei lá, uma música gostosa de ouvir enquanto a gente conversa. Pessoas sinestésicas são mais conforto, segurança. Ela quer um lugar, a pessoa quer um lugar mais confortável. Ela é mais do toque, sabe? Por exemplo, no inverno, um lugar aconchegante com uma lareira, pra ela é ótimo, tá? E no sexo, como funciona isso? No sexo, são os sentidos onde você pode estimular a pessoa daquilo que ela vê. Por exemplo, pessoas visuais, tá? Elas gostam mais de ver as coisas. Por exemplo, a mulher fazendo um boquete, ela olhando pro cara enquanto faz, né? Ou a bunda levantando enquanto senta. E aí, pessoas auditivas gostam mais de falar palavrões, de ouvir a pessoa falando. Ela nem se importa tanto em ver. Tá tendo que tem homens que no boquete, ele fecha o olho, né? Por quê? Porque ele não é tão visual, ele é mais sinestésico. Ele gosta mais de sentir a sensação, o prazer. Então, você pode estimular ele com o sentido que mais dá prazer pra ele, né? Optimizar esse sentido. Pessoas auditivas são mais palavrão, são mais gostosos. Tem mulheres que gostam de ouvir, por exemplo, homens falando o quanto ela é bela, o quanto o corpo dela é gostoso, o quanto ela é maravilhosa, xingar ela. Tem mulheres que gostam, tem mulheres que gostam mais de ver, né? E tem mulheres que se importam muito com o físico do homem. Como é que eu sei que uma pessoa visual, então, Diego, é auditiva ou sinestésica? A pessoa, ela dá indícios, ela dá sinais. E um dos sinais é a linguagem. Por exemplo, um homem visual, ele fala muito assim pras pessoas, ó. Tu viu? Ou, é, olha só, fulano, olha só, veja bem, né? Tá vendo o que eu tô falando? Tá vendo o que eu tô falando? Ele fala, tá vendo o que eu tô falando. Uma pessoa auditiva fala, você tá me escutando? Entendeu a diferença? Você viu as pessoas falando isso? Você viu o que eu falei? Você escutou o que eu falei? É diferente. Uma pessoa auditiva, ela fala mais, você me escutou? Você tá me ouvindo? Sabe? Você, o que você entendeu do que eu falei? Por exemplo, sabe? Escuta só, me ouve, sabe? Então, essas são pessoas mais auditivas. Falam, me ouve. Escuta só, fulano. Sabe? Tu viu o que ele falou? São pessoas auditivas. Tu escutou o que ele disse de ti? Entendeu? Tu ouviu? Eu quero conversar com você. Pessoas que são visuais, eu quero te ver. Entendeu? São pessoas visuais e auditivas. E as sinestéticas, Diego, as pensações, elas falam só, você tá bem com o que eu falei? Você tá se sentindo bem? Você tá confortável com o que eu falei? Sabe? As pessoas sinestéticas falam mais direcionadas a sensações. Por exemplo, sentiu o que eu tô falando pra ti? O que você sentiu com relação ao que eu tô falando? A você. O que você escutou do que eu tô falando? Pessoa auditiva. Então, as pessoas sinestéticas falam mais no sentido de conforto, de segurança. De você sentiu isso? Sente só, fulano. Percebe o que eu vou falar pra ti? Ou você percebeu isso da pessoa? Percebeu, é mais sensação. Entendeu? Tudo que é relacionado à sensação, a pessoa vai mostrar a linguagem. Então, quando a pessoa fala, olha só, fulano, você percebe essa linguagem? Tu sabe que no sexo ele é mais visual. Então, ele tem que ver as coisas. Ele gosta de coisas, de ambientes visuais. Então, a pessoa que ela é mais auditiva, tu sabe que ela gosta mais de falar. Vai querer ouvir palavrão. Na hora H. Então, são coisas que tu vai entender. Precisa entender que o homem, ele quer mais ouvir palavrão. Ele quer mais xingar, quer elogio do pau dele. Que pau gostoso, que pau grosso. Ele quer mais ouvir. O cara que ele é mais sinestésico, ele gosta mais de sentir o boquete. Ele gosta mais de pegada, de beijo com beijo, de corpo com corpo. Sabe? É o sentido primário dele. Ah, Diego, mas eu gosto dos dois. Sim, mas uma sempre prioriza o outro. Então, quando você quer enlouquecer o homem na cama com sentido visual, você tem que representar na cama aquilo que ele mais sente prazer. Eu ensino exatamente como fazer isso, tá? Eu vou explicar isso melhor numa aula minha, né? Só pras alunas, numa área privada. E, Diego, mas eu quero saber dessa aula. Eu quero exemplos. Eu quero mais detalhado como agir com o homem. O que falar na hora da H. Particiar o sentido auditivo dele. Como eu estimulo o visual dele. Tem o passo a passo? Tem. Mas isso é pra uma área privada de alunas. Porque como é um material sem censura, é mais forte, mais neurótico. Eu dou o passo a passo, só que numa área privada. Só pra quem é aluna do meu treinamento manual da puta na cama. Se você tem interesse em descobrir como enlouquecer o homem na cama, somente com toque, somente com visão. Sabe aquela mulher que vai se tornar melhor na cama da vida do homem? Porque ela mexe com a mente dele no sexo, não só com o corpo? Então, eu vou te ensinar exatamente isso neste passo a passo. Se você quiser aprender e se tornar uma das alunas desse método que eu ensino, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários, tá? Você pode me seguir no Instagram também, que lá também eu ensino muita coisa. Mas vou deixar os links ali na descrição e nos comentários. Clicando ali, você pode ir pra essa área privada de alunas, adquirindo o seu acesso. Você vai ter acesso a várias aulas, onde eu explico passo a passo pra enlouquecer ele, como xingar, quais são os palavrões, como estimular ele visualmente, tudo isso, tá bom? Se inscreve agora, antes que saia do ar, porque o YouTube, o Instagram e as redes sociais estão meio restringindo esse tipo de material e eu quero que você entre antes que saia do ar. Clica ali agora na descrição ou nos comentários, tá? Um beijo, espero que essa aula tenha feito sentido. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.